Música Visão do espaço, estamos tão distantes Se acelera os passos, sigo a voz do meu coração Ontem eu fui dormir, mas tarde eu dei E tudo vai indo bem Penso o cansaço e o medo do futuro Do seu abraço é que encontro a cura do mal Hoje eu acordei e te quis, me peço E você não sai do meu pensamento Eu me questiono aqui, se isso é normal Não precisa ser de novo assim igual Entre o retorno de Saturn e o seu Busco uma resposta que acalme o meu coração Do amanhã não sei o que posso esperar E você não sai do meu pensamento E eu me questiono aqui, se isso é normal Você não sai do meu pensamento E eu me pergunto aqui, se o natural Vai dizer Que o amor chegou Não 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 precisa Não precisa Ser de novo assim tudo igual Não 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 precisa Ser de novo assim tudo igual E você não sai do meu pensamento E você não sai do meu pensamento Obrigado Obrigado